A CIDADE NO BRASIL 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 O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu o penso. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. O Matheus Ortiz tem um ponto a menos que não bateu. Aplausos 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 Para anunciar o nosso segundo round, da quinta luta, do card preliminar, a nossa Kate Gell, Laura. O vencimento de Samuel, Coral, Wiles Wap, Mapilinhas Aéreas, Gold Pass, Doce Felicidade, do Corpo Alpin, Estação Maquina do Corpo, Fama, Fabrício Lima, Forte Mídia, Smartcase, Lawrence Médicos. Patrocinadores, Hospital Samuel, Manaus Plaza Shopping, Hotel Mercury, Mapilinhas Aéreas, Coral, Quinty, Wiles Wap. Mr. Peggy, edição de número 35, segundos fora, realização Samina Daffy 3D Sports, Diogo Dutra. O vencimento de Samuel, Coral, Wiles Wap. 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 Obrigado. 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 Doroteário овых. Vamos para o resultado oficial da 5ª luta, Da edição de número 35 Do maior e melhor evento de MMA Não tradicionado do Brasil Mr. K E o vencedor Por finalização Matheus Orchim Obrigado, Ailton Obrigado, Aymar Obrigado, Deus Obrigado, Marcinho Obrigado, Ailton Obrigado